Por isso cola o meu ouvido no rádio de filha De sincronizar, de sincronizar Sozinha, de uma ilha Se chegar aos olhos, se chegar a tocar Me enche de luz Se chegar aos olhos, se chegar aos olhos Se chegar aos olhos, se chegar a tocar Me enche de luz Amo, ame, ame Algo, 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 ame Obrigado.